A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguma ideia do que se trata? Acho que vamos conhecer o aguila, o águia. Só acreditaria quando ouvir. Eu sou o águia. Chamei todos vocês aqui por razões que são vitais a todos nós. Estamos numa época peculiar da história de nosso mundo. E o destino da Califórnia está na balança. E com o nosso poder mudaremos o curso do destino. De um jeito ou de outro. Trabalho duro, empenho e engenhosidade. Nós ganhamos o controle da região norte. Entretanto, senhores, o tempo está acabando. Nós devemos controlar a região sul. E será agora. Tenho uma coisa a dizer. Finalmente, nós conseguimos remover toda a pólvora de dois grandes fortes desta região. Isto acabou com o risco de vida para alguns de seus compatriotas. E nós não toleraremos atrapalhadas ou falhas a partir deste dia. Eu posso fazer uma pergunta, Akir? Qual é a pergunta? Eu fui informado que planeja fazer de Los Angeles o quartel-general das operações no sul da Califórnia. É verdade? Verdade. Aliás, o senhor, senhor Quintana, se mudará para Los Angeles e acompanhará o trabalho lá. Espere até alguém apresentar ao senhor as credenciais apropriadas. E lhe dar ordens explícitas. Está tudo planejado. Será que é inteligente coordenar as operações em Los Angeles? Tem alguma razão para questionar a sabedoria do seu líder? Como sabe, Los Angeles é protegida pelo fora da lei, o Zorro. Ele arruinou nossos planos e... E acho que podemos ter muitos problemas planejando as ações no campo dele. Eu estou cansado de ouvir sobre Zorro. Nós temos uma chance de mudar o curso da história. Existem países poderosos que pagarão milhões de pesos. Se pudermos entregar a Califórnia a eles. E, senhores, nós não vamos deixar nenhum homem nos impedir. Não é apenas um homem, é o Zorro. E eu sou o Águia. Se Zorro ficar em nosso caminho, ele também estará marcado para morrer. Uma mensagem para o comandante de Los Angeles. Vinda de Monte Rei. Tenho que ver imediatamente. O que é? O que você quer? Trago uma mensagem urgente de Monte Rei. O que houve, Arthur? Parece preocupado. Nós vamos ter alguns problemas, Raquel. Por causa do roubo da pólvora que ocorreu em dois fortes no norte, as guarnições estão... estão indefesas. Mas isso não é de sua responsabilidade. Por que a preocupação? Isso não é tudo. Me mandaram para o forte de San Diego. Para assumir até que o novo comandante chegue. Mandarei buscar você, assim que encontrar acomodações apropriadas. Guarda, diga ao sargento Garcia para se apresentar imediatamente. Enquanto estiver fora, querida, eu sugiro que ocupe o meu alojamento. Desista do quarto na pousada. Eu me sentirei melhor, querida. Se houver uma guarnição vigiando você. Você é um homem tão lindo. Mas fica tão engraçado quando faz essa cara de preocupado. Um dia você será um homem muito importante. E eu seria a maior dama de toda a Califórnia. Você verá. Pode entrar, sargento. Queria me ver, capitão. Quero falar com você. Sente-se. Obrigado. Acabo de receber ordens determinando que eu vá temporariamente para San Diego. Isso significa que, uma vez mais, você assumirá como comandante provisório aqui. Fala sério. Essa é a maior responsabilidade que você pode enfrentar em sua vida inteira. Não fique tão alegre. Há rumores de que um grande carregamento de pólvora roubada pode estar vindo para Los Angeles. Pólvora roubada? De quem nós roubamos? Sargento. Nós não roubamos. Foi roubada de nós. Sabe o que isso significa? É claro, capitão. É óbvio. Isso significa que nós... O... O... O que significa? O que nós temos na Califórnia? Uns poucos soldados, uma guarnição sem pólvora, 15 mil quilômetros longe de casa. Se... Em sua vida estiver... Destinado a fazer uma só coisa certa... Espero que faça agora. Sim, comandante. E o que é que o senhor tem em mente? Eu espero, por algum milagre, que você possa descobrir esse carregamento de pólvora, se ele vier para cá. Vem, eu vou lhe mostrar. Muito bem, se a pólvora for para o sul, deve ir por aqui, indo pela costa. Precisamente pela estrada real. Quero que parem todos os viajantes aqui, na passagem. Quer dizer aqui ou na passagem? Quero dizer aqui, na passagem. Não, não. Bom dia. Senhora. Aí suas ordens. Eu vim assim que recebi a mensagem. Pode nos dar licença, querida. É só um instante. Eu... Eu quero lhe pedir um favor, Diego. Você é um homem em quem posso confiar. Sinto-me honrado, senhor. Eu fui transferido para San Diego. Minha esposa deve ficar aqui. Eu quero pedir... Se poderia visitá-la ocasionalmente, ver se ela não está tão sozinha. Bom, ela é jovem, Diego, impetuosa, e eu... Eu acho que não estou... entendendo. Existem homens nesse povoado em quem não confio. Uma mulher... Bom, ela... Ela pode, talvez, ceder ao encanto de algum jovem bonito. Mas você, Diego... Eu conheço. Eu confio. Eu geralmente sou considerado como um irmão. Eu agradeço pela confiança do capitão. Eu farei o possível. Obrigado. Eu mandarei buscar o mais rápido possível. Assim que achar um lugar para você ficar. Está na hora, capitão. Eu o deixo no comando, sargento. Lembre-se da nossa conversa. Não deixe nada desviá-lo do seu dever. Sim, comandante. Eu vou para você. Pode ir. É. Ah! Um momento, senhores. Sua bagagem não foi inspecionada. Cabo, inspeciona a bagagem. Sim, senhor, sargento Garcia. Mas o que significa isso? É necessário, senhor. Estou instruído para inspecionar as bagagens. Qual é o seu nome, senhor? Salvador Quintana, de Monte Rei. E o seu? Henrique Fontes. Quanto tempo pretende ficar aqui? Ainda não sei. Se tudo correr bem, posso ficar algum tempo. Se tudo correr bem, senhor, isto não seria Los Angeles? O que veio fazer aqui? Compramos a pousada e viemos assumi-la. Entendi. E quanto tempo o senhor espera? O senhor comprou a pousada? E a taverna também, onde servem o melhor vinho? Bem-vindos a Los Angeles, senhores. Eu sou o sargento Demetrio Lopes Garcia, comandante provisório do povoado às suas horas. O que está fazendo aí, abrindo a bagagem deles e mexendo nas coisas? Mas, sargento, não posso choqueir. Vamos mostrar a eles a taverna pousada. A inspeção fica para depois. Ficarei feliz em mostrar a taverna pessoalmente. Já fui lá muitas vezes. Posso imaginar. O cabo vai ficar muito feliz em levar a bagagem. Podem me seguir, senhores, por favor. Acha que isso está certo, Diego? Meu marido fica sendo deslocado como uma peça de jogo de xadrez, tratado como um soldado comum. Será que ele é apenas uma marionete? Será que ele só pode escolher um cavalo para que outra pessoa vá montá-lo? Não, senhora. Não deve pensar dessa forma. Ele é um soldado e esse é o trabalho dele. E também seu orgulho. Não creio que o capitão ache essa situação insuportável. Eu não estou falando do capitão. Eu falo da esposa dele. Olhe para isso. Isso é uma casa? Um dia, Diego, quando vier me ver, vai descobrir que... Com licença. Outra mensagem urgente para o comandante. O comandante já partiu para San Diego, mas farei com que chegue ao comandante provisório. Obrigado, senhora. É urgente. Senhora, eu vi o sargento Garcia indo para a taverna. Se for uma mensagem urgente, eu o chamo para a senhora. Sim, por favor, Diego. É bondade sua. Nós por favor teremos direção para a ser de todos vocês. Tchau, tchau. 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 Esse foi o último. Deixe tudo como está. Tchau. 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 Você sabe que vai ficar aqui dentro? Tchau. 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 Desce o copo com você. Parece que todos foram embora. Vamos fechar? Já podemos fechar. O sargento Gordo e o Cabo estão no porão. Mas o que eles fazem lá? Verificando os barris de pólvora. O quê? Então eles não devem sair de lá vivos. O sargento Gordo e o Cabo estão no porão. O sargento e o Cabo estão procurando alguma coisa, o sargento e o Cabo. Ouvimos um barulho muito estranho, senhor. Por isso abriu um dos barris, não foi? Me desculpe, senhor. Pensamos que só tinha vinho no barril. Não sabíamos que era. Então... já estão sabendo? Se eu soubesse que só tinha conhaque, não teria aberto. Conhaque? No barril? É, mas nós podemos pagar pelo que pegamos. Está tudo bem, não tem problema. Eu sigo, eu sigo. Zorro! Aquele danado passou por aqui, não é? Mesmo assim, salvamos o conhaque. Saúde! Saúde? É, saúde. Esta é a primeira vez que eu engano o Zorro. Como foi que eu fiz isso? Aquele danado passou por aqui, não é? 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 O que é isso?